Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Neves, estamos aqui para definir a nossa vaga na Champions League, rapaz. Real Madrid Sporting estão ali na primeira e segunda colocação, a gente tá buscando entrar nessa briga aí, a gente tá em terceira, a gente vai pegar os dois, mano. Então a gente depende só do nosso futebol, a gente vai pegar o time do esporte, a gente joga em casa, os caras vêm nos visitar aqui, time titular já tá certo, né? Já arrumei as duas escalações, time A e time B, já coloquei a tática certinha lá. Bom, um pouco cansado aqui o Almoa LED, mas eu vou botar ele no banco, né? Uma opção aí de velocidade, é a única na verdade que a gente tem no banco praticamente, né? Tirando aqui o Fred, que é mais centroavante, Nanaka de repente o segundo tempo pode pintar, mesmo cansado, né? E vamos lá, cara, o pensamento é ganhar, não tem outro. Vambora! Ainda estamos na fase de grupos, mas um jogo da Champions Cup nunca é um jogo qualquer, Caio Ribeiro. A Europa inteira tá de olho, Thiagão. Tenho certeza que os dois times vão entrar com dedicação total em busca dos três pontos. Isso aí, bota na roda. Linda. Linda a troca de bola. Debele já pediu, o toque é pra ele, povo fazer Debele capricha, meu Deus. Ah, cara, tá acontecendo alguma coisa, não é normal. Eu enchi pouco a barra e simplesmente o cara isolou. Não tem explicação. Vamos, blisca o toque dentro da área! Alan Ruiz! Num espaço curto, uma jogada que parecia morta. Dominou e bateu. Tá custando muito, cara, esses gols perdidos. Ó, o Pepe tava em cima, passou acho que no vão da perna dele, mano. Ó, ele tentou dar o bote, ó, passou embaixo da perna dele. Não vão da perna, né? Boa, boa, retomada. Vamos lá, o Jabá. Tá valendo tudo, Iniesta. Tocou, Dembélé! Gol, 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 gol! E foi de finesse shot. Golaço! Um gol de empate que coloca fogo no jogo. Dembélé, o contra-ataque é forte. Léo Jabá! Que bolão! Tocou no McGregor, botou na frente! Bateu pro gol! Vamos, Ayer. Saiu, não achou. McGregor tem cruzamento! Alan Ruiz de cabeça! Carrasco esse maluco, hein, velho? O cara fez gol no jogo de ida, tá metendo dois agora no jogo de volta. O Ayer não pode errar esse bote também, velho. Olha, errou ali. É muito gol assim, mano, que a bola bate na trave e volta sem goleiro. Tomamos vários assim já, velho. Iniesta. Dembélé, tocou na frente. Léo Jabá! Já vai pra cima, balançou bonito. Léo Jabá! Pra fazer, tocou no Dembélé! Tá impedido! Tem que ter chutado! Tá impedido, Dembélé! Léo Jabá tinha que ter chutado. Vamos lá, fim de primeiro tempo. Pra variar, atacamos muito mais de novo. Mas perdemos muito gol de novo. E com isso estamos sendo derrotados de novo. Hum, olha as H.E. Abrindo. Que passe, velho. No meio das... Olha o buraco. O cara nem dominou. Tocou bem. Que tabela. Dembélé. Armistrô pra fazer. Armistrô. Rui, Patrício. Léo Jabá. Boa bola no Iniesta. Vambora, velho. É você mesmo. Iniesta na cara do gol. Fez um break. Bateu! E agora só falta um golzinho. Caio, eles foram buscar o resultado. E é bonito quando um time não desiste do jogo, Tiagão. O empate já é merecido. Isso é gol de oportunista. Ele tava no lugar certo na hora exata. Vamos lá. Tem cruzamento. Tira, Léo Jabá. Magrégor tocou na frente. Léo Jabá. Vambora, velho. Sou mais você. Vamos pra cima. Botou na frente. Grande Léo Jabá. Vamos fazer. Bateu, Léo Jabá. Bateu pro gol. Olha o gol. Gol. O que a gente tá vendo é uma bela recuperação da equipe. Mostra que o time não se abalou com a desvantagem de dois gols que chegou a ter. Não dá pra bobear com uma vantagem de apenas um gol. Boa, Armistrô. Boa, velho. Vamos, Iniesta aqui. Bolão. Tá valendo o Dembélé pra fazer. Dembélé. Olha lá. Gol. Gol. O time passa a frente. No placar vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário pra cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Tá lá. Dembélé é o nome dele. Que passe de Iniesta na cara do gol. Dessa vez não perdeu. É o artilheiro da competição, rapaz. Vamos lá, mano. Dá uma cunha. Eles vêm tentando a tabela. Não pode pintar cruzamento com a... Martins, Guzmã. Já sou Martins. O Guzmã foi monstro, mas nem assim deu certo, velho. Olha, mais uma vez essa jogada. Como sobra, velho. Vai invadindo. O toque mais atrás. Iniesta, Rui Patrício. Linda. Vamos. Léo Jabá. Na velocidade. Pra ganhar esse jogo. Léo Jabá. Bateu Jabá. Chute. É gol. É gol. É gol. 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 No finalzinho do jogo. E ele tá consagrado. Vai sair como herói da partida. E dá pra dizer que foi o gol da vitória, Caio. A gente já tá nos acréscimos. Só sai gol de empate agora se o outro time der muita bobeira. Thiago, o jogo tá decidido. Tá aí fim de papo, vitória. 5 a 4. Time de guerreiro, velho. Léo Jabá. É o nome da partida. Ele juntamente com Iniesta. Dembélé fez gol também. Perdeu alguns. Esse trio de ataque sempre definindo, velho. A zaga tá embaçada, mano. Melhorou muito do que tava. Mas ainda assim a gente tá sofrendo mais pela falta de qualidade da zaga do que o sistema em si. Eu imagino que com 4 caras na linha de zaga não tomaria tanto esse cruzamento que a gente tá tomando. Essa bola que gira na frente da zaga e ninguém tira, né? Geralmente quando você tem laterais, isso não acontece. Mesmo que a gente tenha o meia, esquerda e direito, ele não entra tanto na área pra fechar essa bola, né? Então ela acaba passando na frente dos 3 zagueiros, velho. Mas vamos lá. Eu tô acreditando nesse time desse jeito, velho. Olha só, pessoal. Jogador do mês. Nanaka, rapaz. Tá voando, né, mano? Não tem como. A gente tem 3 artilheiros na liga. Escocesa, Dembélé, Fred e Nakamura. Os 3 primeiros. Tive que subir 2 caras da base, que eu vou mostrar pra vocês aqui, porque a base está ficando sem espaço. E tive que subir os caras. McColl, esse goleiro é 79 a 93, se eu não me engano, o potencial dele. Não dava pra ficar mais na base, tá com 17 anos. E o Nicholson tava muito bem, depois foi caindo tudo o potencial dele e o potencial ficou bem zoado, mano. Ele tá com 62, mas o potencial é 64 a 80. Um potencial bem ruim mesmo. Eu vou tentar vender esse cara de algum jeito. Tentar me desfazer dele, emprestar, sei lá, fazer alguma coisa com ele. McColl é um cara mais pro emissor, apesar do overall mais baixo, né? E aí tem alguns caras que eu deixei lá, mais pra frente eu mostro pra vocês, porque é muito jogador, velho. Então vamos lá. Vamos pra segunda partida aqui. É uma partida da liga. A gente vai jogar com o time B. Eu já acertei tudo, a alteração aqui, né? Eu copiei a escalação do time A para o time B, né? Coisa que eu não tinha feito antes, pra não ter que ficar mudando manualmente os jogadores. Tá tudo certo aqui. É só botar pra jogar. Não tem nada pra mexer. Vambora, velho. Manter a vitória aí, mano. A sequência. Pra gente voltar, né? A encaixar o time. O Brown bem de cabeça, Nakamura. Vai pegando de calça curta o time dos caras. Botou na frente, que bolão, almoholete, bateu cruzado. Gol! Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pra desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado, já não vale mais. E ele se manda pro ataque com a bola. Hum, botou na frente, Sinclair! Gol, 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 gol! Botou na frente, é gol, rapaz. Sinclair que era nosso jogador, né? Lembrando. Olha só, botou na velocidade, chamou pra dançar, esquece. Tamo, roguic. Boa bola. Almoholete, que bolão pra fazer, Fred! O time tá na frente, no placar de jogo vai mudar, hein, Kai? A tendência é essa, e eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Nanaca, boa tabela. Fred já passou, se não tiver pedido é nóis. Na cara do goleiro, Fred bateu. Pegou o goleirão Bell. Não pode errar isso aí, mano. Nakamura tem cruzamento. O cara atirou em cima da linca quando ele já tinha ido. A bola é boa, Christie. Fred, que ajeitada ali do Lance, na trave pra fazer Christie. Tá impedido. O Christie tava impedido, cara. Que jogada. Ou o roguic que tava impedido. Não, é o roguic mesmo que tava impedido. O lance foi muito lindo, cara. Tamo, Nakamura. Tem espaço pra caprichar! Você vai mamar o Nanaca agora. Você vai mamar o Nanaca agora. Vai dar uma desanimada. Já não é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Tamo lá, Nanaca. Fez a finta. Dono do jogo, hein? Vai fazendo o que quer. Boa bola, olha o moleque. Tocou embaixo, Christie. Puxou, tem cruzamento. Nas costas da Zaga, Mackenzie. Tava muito sem ângulo, cara. Olha, boa bola nas costas da Zaga. O Bispo, mesma jogada, a mesma. A velha conhecida, cara. Sinclair. É o preço que a gente paga por um time tão agressivo, cara. Essa jogada é difícil de segurar, mano. Nanaca. Ameaçou, cortou. Deram espaço, bateu! Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Mano, o goleiro ainda é uma ramelada monstra agora, hein? A bola foi bonita e tal, mas, velho, foi fraca. Ele tava no lance. Olha a mão de alface, velho. Olha o Moalé, tocou na fera, Nanaca. Invadiu, boa a bola. Roguik devolveu o Fred. Que bola! Era só fazer, Mackenzie. Se chega o toque, mano. Linda. O time foi tocando de pé em pé. Vamos lá, Brown. É o volantão, mano. É o cara que briga. É o carregador de piano. Vamos, na velocidade. Pierre. Pra cima dele. Vai no corpo. Tem cruzamento. Só tem essa jogada também a CPU. Olha a bosta aí, ó. Tirou errado. É gol, velho. Tirou errado. É caixa. Os caras forçam demais essa jogada cruzada na frente da área, ó. Força demais. O bispo tirou. Isso aqui aí tirou pro pé do cara, né? Então, Christy. Roguik. Nanaca. Calma, o Moalé. Devolveu no Nanaca. Já tem uma passagem do Christy. Vamos lá. Vamos lá, Christy. Vamos fazer. Christy perdeu. O Fred tá por ali. Ela sobrou. Ninguém vai. Olha a zaga abrindo. Na trave. O goleiro nem viu. Tá aí fim. De papo 4x3. Vitória, velho. Isso aí, mano. Por muito pouco, a gente não tomou um empate. Um puta chute na trave lá. A gente cria bastante e não consegue converter tanto. O goleiro deu uma colaborada. Esse primeiro gol aí era defensável e a última do Nakamura também era defensável, velho. O goleiro deu uma ajuda, né? A gente cria muito mais que a maioria dos times aí. Mas lembrando como a CPU está extremamente apelona, né? Aumentei tudo, praticamente. Então, os caras perdem poucos gols, né? Você pode ver que quando os caras chegam, os caras quase não erram chutes. Saem uns chutes muito fortes. Porque está aumentada a habilidade de chute da CPU. Tudo pra deixar mais difícil. Então, por isso que está tendo uns placares muito absurdos. 4x3, 5x4 toda hora, né? Porque a gente faz muito. Mas está tomando muito por conta disso e por conta do sistema agressivo, né? É uma formação muito agressiva. Então, acaba deixando espaço também. Bom, vamos lá, pessoal. Última partida da fase de grupos. E olha a embolação que está esta parada, rapaz. Estamos em segundo nesse momento. A gente vai pegar o primeiro, que é o Real Madrid. E o Sporting pega o Arsenal. Ou seja, o Real Madrid tem uma boa chance de ficar de fora. Por quê? Porque vai pegar a gente, que está em segundo. A gente ganhar dos caras, a gente vai para 11. A gente vai ficar em primeiro. E a tendência é o Sporting ganhar do Arsenal. Que só tem dois empates e o resto não é só derrota. Três derrotas. Então, o Sporting ficaria em segundo. O Real Madrid ficaria fora da fase de mata-mata. Então, vai ser interessante esse último jogo, mano. O empate não é nosso. Porque a gente vai depender do Arsenal ganhar do Sporting. Ou, no mínimo, empatar. Se ganhar e a gente empatar, a gente está fora. Então, velho, é ganhar. É ganhar para garantir. E aí, vamos ver o que acontece aí. Beleza? Vamos lá. Então, o time titularíssimo vai para essa partida. Temos aí o banco de reservas. Colocar o menino Almoled aqui no banco. E o resto não tem nada para mexer. Vamos embora. É tudo ou nada. Cristiano Ronaldo. Vamos embora. Hoje tem o artilheiro da Liga em campo de novo. Será que ele vai meter gol? Fica ligado aqui com a gente. O jogo é daqui a pouquinho. Aqui ninguém espera jogo sem graça, Caio. É dia de Champions Cup. Mesmo na fase de grupos, a expectativa é a melhor possível. A competição é sempre prioridade no calendário dos times. Tá aí, Santiago Bello na B, ô amigo. A gente vem buscar a vaga aqui. Só isso. O time do Celtic vai ter que ser gigante agora. Vem buscar a vaga na casa do Real Madrid. Vai arrancar a força essa vaga, velho. Tem que ganhar. Tá aí, Zinedine Zidane. Vamos buscar o Madrid ao fundo. É o líder da parada. Mas todo mundo tá vivo, cara. Tirando o Arsenal, né? Vamos lá. Tem que ser o Ronaldo. Tem Pedro. Tem que fazer o Emílio. Tem Tony Cross. Tem Alexi Sainz. Esse é o time massa. A gente não pode ter medo, não. Vamos lá. Já partiu o Armstrong. Tocou no artilheiro do Dembélé. Léo Jabal já encarou. Bateu o Léo Jabal. Gol, 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 gol. Teve blitz. Teve gol pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pra desmontar a tática do adversário, Tiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Vamos ver o Real Madrid. Carvajal fez a finta. Tocou. Gary Thibault pode pintar cruzamento. O time vai tentando se segurar. Tony Cross. Tentou girar. Não foi nada. Segue. Covatite. A bola girada. Alexi Sainz. X. Guzman. Aê. Boa. Enchan. Magrégor. Iniesta já tem o Léo Jabal. Pode pintar o cruzamento pro Dembélé. E tá dentro da caixinha. Gol. Chute, rasteirinho, traiçoeiro. Não deu pro goleiro. E podemos absorver o goleiro nessa, Kai. Kai, não dava pra chegar, não. Essas bolas baixas são muito difíceis do goleiro chegar. Agora a marcação da defesa falhou totalmente nesse lance. Ele não teve trabalho nenhum. Tiger. Schweinsteiger, tem espaço. Tem espaço, vai carregando. Já tem o Dembélé passando. Que bolão. Capricha, Dembélé. Esse de gol. Gol, 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 gol. O primeiro gol deu confiança e ele conseguiu marcar de novo. Vai as atorcidas do Madrid. 3x0 em pleno Santiago Bernabéu. Apenas no primeiro tempo ainda. Vem chegando o Real Madrid com o perigo. Covartite, Pepe. Vamos, Pepe. Daquele jeitão. Boa, mano. É isso aí, velho. Só que tem que tirar. Enchan. O toque dentro da área tá bela. Alexis Sanchez. Essa bola não podia ter entrado na área, velho. Porque aí fica difícil. Esse 1x2 é muito rápido. Vamos lá, mano. 3x1, velho. Esse cara tá vivo. Dembélé. Dembélé. Iniesta. Léo Jabá. Na trave. Schoenstager. Iniesta. Dembélé. Hum, era o Léo Jabá. Vamos. Schoenstager. Iniesta. Dembélé. Boa, bola. Armstrong. Vou fazer, garoto. Tu empolgou e pegou muito mal. Podia fazer o 4x1, velho. O time não se encolheu, não, velho. Fez o gol muito rápido no primeiro lance, né? E a gente pôde, então, se aproveitar dos contra-ataques. Tá deixando os caras virem. E o Arsenal tá ganhando do esporte. Que sorte do Real Madrid, velho. Que sorte. Boa, bola. Tem belê. Vamos. Botou na frente. Tocou no Schoenstager. A jogada é boa. Ajeitou pra trás. Sobrou Dembélé. Travado. Vamos, Dembélé. É você ainda, velho. Vamos. Tem que apertar aí, mano. Iniesta. Só distribuindo. Tocou no Enchan. Já tem o Armstrong passando nas costas da zaga ali do lance. É só cruzar no Léo Jabá. Gol, gol, gol. E foi de finesse shot. Bolaço. Ô, goleirão. Tá vendo aquelas três traves ali? Então, você precisa ficar ali no meio. O goleiro tava completamente fora de posição, Tiagão. Não tinha como errar com o gol aberto assim. Vai tentando. Ai, o Manamano. O Benio tentou, conseguiu passar. Ainda Cristiano Ronaldo. Assobrada dentro da área. O Benio tava neutralizado, mano. O Zagabó, ele espirrou, velho. Olha lá. O Ayr tinha travado ele. Só que, né, ele ainda meio que deu um passo. Um espaço curto. O cara não perde, velho. Vamos, Schoenstager. Cruzamento venenoso. O Dembélé tava por ali. É pênalti. Garrett Bale. Cortou com a mão. Que milagre é esse? Marcando o pênalti em pleno Santiago. O Bela Nabeu, rapaz. Meteu a mão na bola. Não se conforma ali o Bale. 4x2 ao placar. Pode piorar. Pode virar um 5x2. Olha lá. Vamos ver o replay. Cruzamento, ele tava ali como quem não quer nada. Meteu a mãozão na bola. Pênalti. Vamos lá. Moussa Dembélé. Vai partir. Na perna direita, Dembélé. É Cássia, é Cássia, é gol. Um de pênalti. Caio Ribeiro, quero ver a sua pronúncia. Hat trick. Hat trick. Exatamente. Não é todo dia, hein? Ah, 3 gols em uma partida só. Essa aí vai pro DVD. Bora, botou na roda. Vamos, Armstrong. Dembélé. Partiu pra cima, Nanaka. Boa bola. Vamos, Armstrong, vamos. Pra bater cruzado na trave. Vamos, Léo Jabal. Ajeitou mais atrás, Magrego. E manda calar a boca o Santiago Bernabéu. Manda se calar o Santiago Bernabéu. O time do Celtic, um monstro. Olha esse passe do Léo Jabá, meu amigo. Meteu o calcanhar. Muito parecido com o gol que o senhor Ronaldo fez na gente. Girando. Magrego. Camisa 8. Olha essa cena, velho. Celtic gigante. Vamos, Marcelo. Vai tentando arrancar o cruzamento. Conseguiu escapar. Alexis Sanches travado. Sai que é sua, Guzman. Vai que é sua, velho. Vamos, Nanaka de cabeça. Léo Jabal. Dembélé. Vai na velocidade. Vambora. Vambora que cabe mais. Dembélé botou na frente. Quero ver segurar. Sérgio Ramos. Ameaçou. Puxou pra trás. Se quiser tem o Nanaka. É pra ele. Nanaka bateu. Na trave. Vamos. Ajeitou o Magrego. Nanaka no domínio. Minha fim de jogo. Era pra ser 7x2. Dembélé é um monstro. É o artilheiro, velho. É o artilheiro da competição. Está à frente. O Cristiano Ronaldo. meteu o hat-trick. Os caras não estão entendendo nada, velho. Um vareio de bola. Calando o time. A torcida do Real Madrid. No final eles estão até cantando aí, dando apoio. Mas durante o jogo, muitas vaias pro Real Madrid. O time mostrou como é que faz, velho. Jogou tudo que não tinha jogado na competição ainda. Léo Jabá e Dembélé. Que dupla de ataque, velho. Iniesta jogou muito bem. Depois entrou na Camura. Deu sequência. O Dembélé está com 83. Olha o Léo Jabá com nota 10 também, velho. O Dembélé foi pro 83 de overall. Não tinha nem visto, mano. E olha só. Deu muita sorte o time do Real Madrid. Realmente o Arsenal ganhou a partida, cara. Os caras não tinham nada mais pra fazer no campeonato. Conseguiram empatar a vida do Sporting. Ganharam a única partida. Travaram o Sporting nos 7 pontos. O Real Madrid deu muita sorte. Ficou em segundo. A gente tem o melhor ataque da competição. E, por enquanto, a pior zaga também. Não acabou ainda. Os jogos. Tem alguns grupos que não foram todas as partidas. Estão em 5 jogos. Falta mais um. Mas, por enquanto, a gente tem a pior zaga, velho. A gente ganhou desse FK Austria, que tem 18. Gols tomados. A gente tem 19, velho. Então, tudo indica que a gente vai ser a pior zaga até agora. Porque ninguém consegue tomar tanto gol. Mesmo nessas partidas que faltam. Ninguém vai conseguir chegar a 19 gols tomados. A gente vai ficar com a pior zaga da primeira fase. O melhor ataque. Olha só. Ganhamos 18 milhões e meio por avançar de fase, né? Felizmente. Já dá uma respirada. Estava sem grana o time, mano. Estava basicamente sem grana nenhuma. Tinha 1 milhão e pouco. 1 milhão e 859. Na verdade, a gente fica com isso, né? Porque agora a grana vai para o clube. Não vem para a sua mão. A gente tinha esquecido os detalhes. Então, você ganha a grana, mas ela agrega no valor do clube. O que é uma merda, na verdade, né? Porque você fica sem verba do mesmo jeito. Você ganha a parada, mas não ganha, né? Você vai ganhar só lá na frente. Vamos dizer assim, né? Estamos aí, ó. Com as maiores vendas de camisas. Também o Leal Mollet e o Leal Jabá agora. Tava o Iniesta. Agora entrou o Leal Jabá ali nas camisas. É o trio, né? Que vem fazendo a diferença. O Leal Mollet no time B, né? Assim como o Fred vinha fazendo muito gol também. Agora caiu um pouquinho, né? A média dele. A gente tá aí com lucro, né? No geral. Principalmente com essa última... Com essa última grana que a gente acabou de pegar, né? Está com lucro. Estamos dentro das expectativas também, né? Contrataram um jogador importante com o nível de atacante, né? Para a posição de atacante. Com o nível de time principal. Isso eu não fiz. Eu achei que o Fred poderia ter entrado aí. O jogo não quis entender assim. Assim como o Leal Jabá também, né? Foram contratações, entre aspas, de peso, né? Para o time. Mas o FIFA não entendeu dessa forma. A gente tem que vencer o título da Liga e da Copa. Estamos aí com 13% nesse objetivo de aumentar em 100% o valor do clube. Em três temporadas, né? De resto, a gente tá bem dentro também. Tem que promover um cara da base e jogar cinco partidas. Isso aí vai ser bem sossegado também. Estamos dentro. Estamos com 79% de popularidade de manager. Mas a tendência é aumentar isso aí conforme a gente for alcançando as coisas, né? Não que vale muito também essa popularidade, né? Mas é bacana aumentar o máximo que puder. Estamos em segundo na Liga. Já encostamos no time do Rangers. E aqui no mata-mata, a gente vai pegar o Rangers antes dessa fase aqui. Eu não sei por que a gente joga uma fase antes. Não sei o motivo. Mas a gente joga como se fosse um 16 avos do negócio aqui. A gente vai pegar o time do Rangers, que justamente é o melhor da Liga aqui. Que a gente vai enfrentar na Copa. Então um grande já vai ficar fora. Olha só. A Champions League já tem os encontros, inclusive. Chelsea e Real Madrid. Atlético de Madrid e Mônaco. Bayern e PSG. Manchester United e Internacional. Borussia e Manchester City. Spurs e Napoli. Juventus e Barcelona. E temos Wolfsburg e Celtic, cara. Europa League. Ainda não tem os grupos fechados. Vamos ver quem ficou de fora aqui. Espartac e Moscou caiu. Não foi. Nem o Ajax. Vila Real e Lettos e Poznan. Schalke e Porto. Olimpique Marseille e Besiktas. PSV e ES Austria. Anderlecht e Leipzig. Sporting Arsenal. Zenit e Fenerbahce. E acabou os grupos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Na sequência, teremos a continuidade da temporada. Imagino que vai ser bem longe a partida da Champions League. Está bem distante mesmo. É só em fevereiro. A gente está em dezembro, mano. Está muito longe. Vai ter transferência esse meio tempo. Eu vou tentar reforçar a zaga. Porém, não tenho grana. Vamos ver se a gente consegue. Eu percebi que se eu jogar na ultradefensiva, que foi o que eu fiz contra o Real Madrid, funciona. É o que eu fazia muito no FIFA 17. Quando eu pegava times rápidos, de correria, pelos lados, ultradefensiva, sua zaga vai ficar lá atrás. Você já vai cortar essa graça dos caras de correr. E no contra-ataque a gente mata. Então, se eu jogar assim, eu creio que eu consigo fazer uma campanha bem melhor nessa restante temporada aí, né? Nessa segunda metade. E não tomar tanto gol como a gente vinha tomando. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se curtiu, deixou aí. Na sequência, eu volto com mais vídeos. De modo carreira manager aqui na Escócia, estamos na segunda fase da Champions League. É isso aí e até mais.